Bonitas e bonitos, tudo bem com vocês? Mais um vlog aqui no canal. Bom gente, vocês estão perguntando muito sobre a minha avó, né, Maria Barreto. Graças a Deus ela tá bem. Hoje nós vamos lá na casa dela entregar os presentes que eu mostrei pra vocês, né, no vídeo de recebidos. Então vou gravar, porque tem gente que tá falando, Brinda, grava lá na casa da sua avó, a gente tá com saudade. Então gente, Deus preparou, a gente vai lá gravar tudinho, tá bom? E aí minha mãe vai também. Também, gente, vou aproveitar e vou dar os presentes da minha mãe também. Recebidos desse mês, né, de abril. Foi muita coisa pra minha mãe e pra minha avó, fiquei muito feliz. Então vou aproveitar pra entregar tudo pra elas. A gente vai lá na casa da avó, minha mãe vai na frente, porque ela veio aqui e ela falou, Brinda não tá nem trocada. E aí o Ed tá resolvendo algumas coisas, né, ficou de lavar o quintal. Ah, ele tá lavando a geladeira, vou mostrar pra vocês também. E aí vai demorar um pouco, e minha mãe tá com pressa. Aí ela vai na frente e depois a gente vai atrás. Porque eu vou aproveitar também que o Ed vai na praia grande, comprar o vaso sanitário e as cubas. E aí eu vou aproveitar e vou pegar uma carona pra ir na casa da minha avó. Então gente, conforme for acontecendo, vou gravando pra vocês, tá bom? Já deixei bastante like, já se inscreve e vem comigo. Ele tá fazendo faxina aí, ó, na geladeira. E aí bonitas, tudo bem? Como vocês estão? Pra poder já desligar nela e deixar ali no... De stand-by. Stand-by, até fazer a área gourmet. Achei. 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 Minha bonita tá aqui, ó Oi, bonita Tudo bem? Tá toda feliz aqui, gente Pros presentes Olha essa foto Gente, até o dentão Ficou igualzinho Ai, Bina, tem que usar a parede Eu gostei que ela afinou meu nariz Eu achei lindo, gostei do cabelo Nossa, ficou lindo, né O dente grande, ela fez igualzinho os dentes, olha Nossa, eu vou ter que usar o aparelho mesmo E eu não consegui colocar na moldura Eu ia colocar naquele quadro que eu ganhei dourado Não deu, mãe, pegou a metade do meu rosto Mas depois eu vou comprar um quadro pra colocar Pra tu colocar na estante A toquinha, ó Pra tu não ficar com o cabelo despiteado Quando for dormir Para, futucos Olha o urso dela, coitada Tá sem perna já Eu vou acabar de comer presente Muito presente Foca aqui na toquinha Já mostrou a toquinha, né, Bina? Já Pra mim dormir, sossegada Pra assar as minhas caspas Assar a caspa? É bom pra circulação do corpo Tirar o frizz Tudo A Bina já falou tudo dessa toquinha Amei Deus abençoe quem deu a toquinha Como que é o nome da mulher que dá a toquinha? Erimasinha Erimasinha Amei a toquinha E o desenho foi a Kel É Kel Amei Igualzinho Meus dentes Meu cabelo Tudo Amei, amei, amei Gente, olha que presente lindo Feliz dia das mães E olha quem tá aqui Eu e a minha bininha Ai, que lindo Amei Mãe, eu amo você Foi a... quem? Ó gente, foi a arte em cada barrado Depois eu vou levar lá a da avó também Tem uma pra avó Amei, viu bonita Que Deus abençoe suas vendas Que você venda bastante caneca A bonita da foto Faça bastante foto Enxovais de Bitinga Venda bastante enxoval Que Deus abençoe, multiplique Nos recebidos do mês Eu mostrei tudo, gente Pra vocês Ó, sabonete líquido A avó que tava precisando Pôr no banheiro Olha só, que legal É, o meu acabou, ó Pra colocar na pia do banheiro Aí esse daqui, ó Água perfumada Pra me colocar aqui na... É coxa, Bina? É, ó Cama nova Deus preparou uma cama nova O edredom E o perfume Pra ficar cheiroso Ó Tudo água perfumada, né, Bina? Isso, tem o que é de ambiente Espreito ambiente Vai ficar tudo cheiroso Arrasou, barabaca Vou abrir esse Juntinho com vocês Nem sei como que é Hum, já gostei Azul É azul? Duas cores Eita, gostei Já gostei Já amei Gente, depois eu vou porrada na minha cama Aí a Bina vai falar Tirar uma foto E vai mostrar pra vocês como que ficou lá Na minha cama Dá pra usar dos dois lados, mãe Ou azul Ou vermelho Amei Porque dá pra deixar azul Porque a cama agora de vocês é azul Eita barraco Estão ajeitada com meus presentes Gente Ó, mãe, tem fronha que eu tava precisando Gente, olha só Olha só E o tecido Nossa, parece laica Deixa eu ver É meio laica mesmo É bom Que não pega bolinha Gente, que lindo Ó Tuas fronha Vai gravando aí Tô gravando tudo Tá Tuas fronha Ó Edredom casal Contei um edredom casal De dois metros Por dois e vinte Composição Tecido em malha Cem por cento algodão Fio trinta barra um penteado Enchimento Cem por cento poliéster Siliconada Certificado de garantia Parabéns pela última escolha Você adquiriu um produto Confeccionado Com matérias-primas De alta qualidade Produto prêmio Enxovais e bitinha Sem cupom de desconto, tá, gente? Eu vou deixar na descrição, tá? Dá a caneca também Embalar com o baco Tá tudo na descrição Olha Olha, que lindo Ó Desse lado vermelho Desse lado vermelho Quando eu enjoar Azul E dá pra deixar azul e dobrar Com vermelho Ali na ponta do travesseiro Ou vermelho e dobrar azul Eu vou porra lá Aí depois tu põe No Instagram Pra elas verem Quem que seguiu o Instagram Vai ver, né, Vinha? Aham Vai ficar lindo Ah, e aqui, ó Olá, Cleusa Nada é mais forte Ou verdadeiro Do que o amor De uma mãe Com certeza Feliz dia das mães Letícia Salomão Letícia Amei, Letícia Tudo verdade Que você escreveu aqui Beijo, viu? Que Deus abençoe suas vendas Cada dia mais e mais Olha, mais presente É a cama completa, mãe Jogo de cama Casal Quatro peças Contém um lençol de cima Um lençol de baixo De elástico E duas fronhas Duas fronhas Tecido e malha 100% algodão Fio 3 barra 1 Nossa A cama vai ficar completa, mãe Com lençol de elástico Nossa, muito legal Esse lençol de elástico E esse daqui Ah, duas fronhas azul Ah, legal Duas fronhas azul Gostei E esse é o lençol de cima Do elástico Que lindo Tudo legal É mó bom, mãe Esse tecido Amei Que você venda Mais 50 mil lençol desse Amei Né? Amei Amei Nossa, amei meus presentes Né? Pessoquinha Olha como ela tá grandinha, gente Olha o tamanho da passiaca É o meu passiocão Pega a pituquinha Pelas bebidas A pituca tá lá fora Baguçando Pega lá Gente, agora eu tô indo lá na casa da avó Levar os presentes dela A Eder vai levar Eu Aproveitar que o Eder tá de folga hoje O Eder folga sempre na semana É, tá folgando na semana É isso que ela quer Como que é? É 5x2, 6x2 Isso aí Aí tem dia que folga o segundo e terço Segundo e terço Terço e quarto Aí depois cai no sábado e domingo Então eu vou lá na avó Levar o presente dela E depois eu volto, tá bom? Cheguei aqui Olha que a sua tá bonita Ó, esse presente Deus abençoe Um presentão, viu? Quem deu Deus abençoe grandemente Que multiplique suas vendas Amei, amei E a caneca Depois a senhora vai ver a caneca E um balacubaco pra senhora espirrar no seu sofá Ó, tu me deu um desse Não acabou ainda Ó, que benção de Deus Deus abençoe Ó, tem uma foto Felicidade pra mim e pra todos vocês Viu, bonita? Amo vocês Vamos colocar lá na cozinha Vai ficar bonito lá na cozinha Olha, devagarzinho Senão eu quebro, né? Quebro nada Eu graças a Deus Eu nunca quebrei uma coisa na vida Já tomou café, Sabrinha? Ainda não? Não, então Tem abóbora E tem bolo de chocolate Olha E tem pomba Ai, colomba Era uma pomba Uma pomba Vinicius deu risada Eu falei Vinicius, olha Vamos comer a tartaruga Ele disse Vamos, vamos Não é tartaruga não É pombinha Vamos comer a pombinha Ele comeu a cabeça O Valdi comeu o fundo E eu, mas a criança comeu o outro E você comeu o resto Olha só Que lindo que tá aqui Olha Cheio de fofura É, minha filha Eu tenho que tirar um pouco Pra eu pôr esse negócio bonito aqui, né? Tudo vermelho, ó Ah, esse é bonito na pia, né, Binha? Bina Mas será que não molha? Ah, então eu ponho ali Eu tiro alguma coisa Depois você dá um, você vê Ah, eu tiro esse aqui que eu tirei, ó Que não é tão chique, ó É de prato, né? Bonitinho, mas é simplesinho E esse é chique Né? É, vai ficar bonito aqui, ó Perto das coisas assim De madeira Esse aqui, Bina Foi do avô Eu não sei quem é a dona Isabela pediu errado E ela também não sabe Eu tive que ficar Vixe 45 reais uma coisinha dessa Simplesinha de frasco Já viu isso? Aí, é Como eu venho do avô Eu tive que ficar Ai, menina Se eu te contar dos batons Tu vai morrer de rir O quê? Eu abri um, sabe? Três batons Que ninguém sabia Que era também Que eu tive que ficar Também Eu perdi 60 reais Nessa avô A menina não soube Fazer o pedido Pediu tudo errado Aí eu abri um Pra experimentar Antes de ontem Aí eu pus na minha boca Ficou da cor desse pano Verde e meio E quem disse que o batom saia Eu tirando Não saia Não saia Não saia Eu passava o pano Já tomei três banhos Ainda tá roxa aqui Ó Deixa eu ver Tá meio rosada ainda Será que é 24 horas? Não sei Tá falando que é 24 horas Vixe, tá dois dias Ficou bem meia Minha boca Meu Deus Aí eu digo Não quero não Deixa aí Os outros dois Eu vou ver se eu vendo É, vende pras meninas Que gostam Não, eu vou levar No salão dela E é Porque ela faz Ela faz coisa lá Né Quem sabe que ela compra É, pra maquiar Se não perde E é caro Quanto que é a menina? Tava 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 14 reais Cada um, não era? 14, né? Então Três vezes 14 Quanto dá? Buguei Quase 45 reais E tô com mais Com mais 40 daquele Nossa, a avó Tem que ver Então quando ela tá fazendo Em vez de eu ganhar Dessa avó Eu fico E peguei Minha vinha Mas eu só Comprar meus reninhos Pra ficar bonita Né? Pra ficar nova Pra ficar nova Pra ficar com a cara esticada Pra quando for passear O povo dizer Oi, vovó bonita Ó Esse negocinho aqui Do São Paulo É do voo, né? É, não É, Biro É dele Mas só que não é pinga não Viu? Graças a Deus Nós não bebemos cachaça não Eu pus água Pra ficar bonitinho Mas não é pinga, gente É água Aqui Lá em cima Pra senhora beber água Pra não precisar descer É, pode ser Naquela banquinha É Deixa lá em cima Boa ideia Vou levar a Bina Ó, ela coloca lá em cima Todo dia eu levo Eu levo essa garrafinha Da menina que tu me deu Ó, todo dia Ó, todo dia Ó, eu já levo copo Todo dia Esse copinho Com água e suco Que eu levo pra mim Tomar Então, essa já deixa lá em cima Pra não ficar descer Mais uma coisinha Vai petecando aqui Vai petecando até caber Eu puse essa cabadinha Do norte, ó Ah, que pode beber água É, pra eu poder Ter lembrancinha do passado Uma vez eu vi um vídeo Que me mostrou Uma daquela Bina Mandaram uma dessa aqui Ó, eu vi um vídeo Na Essa aí Isso, é do passado Eu tenho E bisnó Eu tenho aí um saco Cheio de bisnó De vocês Quando era pequena Também Qualquer hora Eu vou fazer um vídeo Mostrando meus bisnó E as coisas antigas Que tem aqui Que tá ligado Né Tem um negócio queimando aqui Não Comer já Misericórdia Foi presa Não foi eu Foi presa Pão de carvão Mamãe, nós já tomamos café Graças a Deus É que eu pus mais Ó, o da Bina Ó, o da Bina Mãe, não foi eu Não foi eu, mãe É chocolate Tem um pão que vende Assim, é mó gostoso É um pão preto É mais divertido Queimadão 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 É chocolate Depois se tu quiser Queimadão Depois se tu quiser Queimadão Essa assadeira é perigosa Ela é de assar carne Eu acho bife aí No instante o bife já assa Não foi eu não que eu que queimei esse panão Foi ainda Acho que foi tu Não foi não Tá bom Então eu assumo que foi eu Eu assumo que a Bina Né É, será pois Deixa pra lá Não pegou fogo na casa É o que importa É coisa antiga do meu tempo de mocidade Quando eu tinha 14 pra 15 anos E a água aqui né O meu pai cortava isso pra gente comer dentro Eu ponhava comida aqui dentro pra gente comer E a pinha É pinha essa aqui né Não, isso aí é pinha É pinha Ó vó, é da JH Aí a senhora roda assim Ah, eu vou pegar um orégano pra colocar no feijão Aí roda aqui ó Segura um pra não quebrar Pega, aí usa e depois coloca É só segurar um e virar né É, virar Tem orégano, tem sal, tem alecrim Tem colorau Gostinho Tem manjericão Amei, Bina Salsa Coentro Olha que bonitinho Hortelã Aí aqui ó O coentro a senhora usa nesse aqui ó Que eu dei pra senhora ó É só pôr aqui Moer e fazer o coentro ó O sal também, o sal rosa Que é o moedor Olha, põe esse aqui pra combinar ó Aqui pertinho Assim né É, fica bonitinho Ó, vermelho porque a senhora gosta de vermelho também ó Ai que chique Ficou bem bonito Ficou chique A caneca é assim ó Que vinga ó Feliz dia das mães Aquela foto que eu tirei aqui ó No quarto e a senhora Que linda Olha, até eu tô bonita que sou velhinha Ó És uma grande mãe e uma super avó Que linda Quem faz ó É a arte em cada barrado ó Ela mandou especialmente pra senhora Amém Ela falou vou mandar pra avózinha Deus abençoe Eu tô vacinada duas vezes e nunca tive vírus Vacinada duas vezes e nunca tive vírus Graças a Deus Agora eu vou pôr aqui no amaro pra todo mundo ver que chega ó Minha chiquinha Com eu e a Sabrina Olha aqui as duas Casinha da Sabrina na minha No amaro Ó Tem um jovem também ó A senhora pôr uma fotinha Mas tem mensagem Vou pôr na minha bolsinha Ó Vou pôr na minha bolsinha ó Chique Lindo Amei tudo viu Que linda Que linda Mas eu vou pôr meu bebezinho também Nem que eu tire essa Mas eu vou pôr o meu Vinicinho Que é meus netinhos de coração gente Olha meus amores Olha meus amores Meus amores Que lindo Que lindo Lindo mesmo Olha que bonitinho Vai sair no vídeo pra eu ver na televisão Agora eu tenho alfaio e vejo tudo É Agora eu tenho alfaio e vejo tudo Você já tem melancia? Vejo É Quer? Quer que eu faça o suco? Não com café Eu vou comer essa abóbora com café depois eu comecei Como então? Quer que eu dei o esquentadinho? Eu fico fritando Não essa não vai fritar a abóbora? Não Não eu esquento assim no fogo assim fica Mostra se você gostar da abóbora Não tá uma delicia Eu até gosto assim Ah então como assim Porque quando eu ponho um pinguinho da água e esquenta no fogo Parece que foi feito na hora Porque foi feito e não tem uma hora Vai esquentar o pão de novo? Quer que eu esquente? Quer vir o pãozinho com ovo frito e cebola? Não Então como a abobrinha vai Depois como o bolo ó O bolo tá gostoso ó A tartaruga Magda que me deu essa tartaruga Eu disse que é tartaruga Mas ela disse que era um espirito santo Mas mãe é o esquentadinho da paz Então paz é o que eu mais quero na vida Olha que bonitinho Que lindo ó Que delicia Ó vou comer aqui Olha que delicia E aí eu gosto de leite puro Porque é tipo panetone né colomba Uma delicia ó Eu já tenho bastante coisa Já não consigo não Gente já arrumei tudinho aqui certinho Agora vocês vão ver como ficou Se gostaram ou não certo? Ó gente então aqui ficou a garrafinha que é de pinga né Mas só que isso aqui é água Mas é de guardar pinga É um barrilzinho Essa aqui é uma tigelinha de eu guardar meus chás Que eu tenho plantação lá em cima na sacada Cedeira, erva doce, capim santo Tudo quanto é de matinho assim de fazer remédio eu corto Põe pra secar e deixa aqui pra tomar meu chazinho à noite Aqui é meu presente que a Sabrina trouxe hoje Pra mim ó Gostei muito Amei Deus abençoe a todo mundo Coisinha Isso aqui foi Sabrina que me deu também ó E amei também ó Ela sempre me dá as coisas da casinha dela E eu amo é muito Essas aqui do meu passado É cumbuquinha E tem também a cumbuquinha de fazer de pôr porva dentro Que eu nem sei onde tá Aqui é meu armário É minha chiquinha que eu gosto tudo Ali lá até lá em cima do teto tem coisa Que aí é coisa de Maria Barreto mesmo Vocês já conhecem né Na casinha da Sabrina vocês já me conhecem A chiquinha da minha família querida que eu amo É meus dois netinhos Filha do meu filho caçula Aqui sou eu e Sabrina na festa do casamento dela ó Ó Aqui o Ed Que bonitinho também ó Eu E aqui eu ganhei hoje da Sabrina Essa aqui ó Que linda gente Dia das mães olha Que neta que eu tenho Linda, maravilhosa, abençoada por Deus Olha Tá vendo Aí eu já enfeitei mais uma coisa pro meu armário Tira isso Que eu ganhei da Sabrina hoje Também Olha Sabrina Aqui é minhas chiquinhas De enfeite que eu nem uso pra não quebrar Que é peças antigas Faz muitos anos que eu tenho elas Ó E essa aqui eu gosto muito Era duas Mas agora só tem uma Mas mesmo assim ó Lembrança de que que tá aqui Que tá já pagou É lembrança Nem tô lendo direito minha senha amiga Desculpa Ó E essa aqui também é portuguesa ó Também que eu ganhei da minha patroa Muitos anos De uma portuguesa que eu trabalhei nela Ela me deu Tá aqui Esse também eu comprei Tem muitos anos também É do passado Essa foi Sabrina que me deu Da casinha da Sabrina Os pratos ó Meus pratos também Tudo antigo também ó Esses aqui também ó Esse aqui também Foi meu filho que ganhou Do Davi Que ele viajou Não sei como que foi E ele trouxe pra mim Esse aqui foi um dia das mães ó Um prato dia das mães Num restaurante chique Que eu ganhei Olha que lindo Tem uma mensagem muito linda Mas não dá pra ler Tem anos gente Então é só o prato mesmo Veja aí Mas eu já mandei Noutra casinha da Sabrina Alguém já leu Essa aqui também ganhei da Sabrina ó Tudo meio quase ganhado ó Ela que me dá tudo ó Ganhei da Sabrina Esse ganhei da Creuza Ó Esse foi da Creuza ó E vou tirar até o paninho Meu não Não dei isso não Foi Foi você Eu não Então foi Sabrina Então foi Sabrina Eu não dei nada Ô Creu você não dá nada não É meu filho Meu Deus Foi tudo Sabrina Agora o litificador Foi eu que comprei ó O litificador eu comprei Pra combinar com os outros Só que esse pano aqui ó Eu ganhei da minha Vocês vão dar risada Eu ganhei no meu aniversário Um jogo de tapete Mas as crianças Suja tudo Pisa Os cachorrinhos vêm Faz xixi em cima Aí eu peguei E fiz um jogo de cozinha lindo ó Fiz Pano do litificador O pano do micro onda Que eu ganhei Foi tu ou foi a mina que deu mesmo? Mãe foi a Bina A Bina Esse bolinho Que eu comprei há muitos anos atrás Que eu vendia chão pro ele Comprei E esse radinho também Que era o meu radinho antigo Quando eu não tinha nem TV Esse radinho aqui é o sucesso Ainda canta tudo ainda Aqui na cozinha Trabalhando Escutando Escutando o hino nele Às vezes música Sertanejo O que vem na cabeça O põe né Só não o que não presta Graças a Deus O que não presta Não é Maria Barreto Gente Você vai no tira Mas não tira o saladeiro não É o feio que não tira Porque vocês me amam Eu também amo vocês E agora eu vou fazer uma jantinha no capricho pra nós viu Um escondidinho de frango Escondidinho de frango Pra gente comer com uma saladinha E tudo bem Tá Veja lá Espera aí Pega aí o carderninho Se vocês quiserem fazer a receita Tá bom Ó Eu vou usar o frango Ó Peito de frango Batatas Mussarela Pimentão Cebolinha Cheiro verde Cebola E alho Eu gosto de pôr louro também Porque fica um saborzinho gostoso E diz que é bom pra saúde né E a massa de tomate E a E a margarina Ah e margarina também Eu uso margarina também E vamos lá E maracujá Maracujá é pra fazer o suco O suco Viu Sabrina Se pôr maracujá A comida vai ficar muito azeda Não é que eu É Gente agora tá aqui os temperinhos Que eu vou usar Olha Eu vou usar orégano Coloral É Comim Com pimenta do reino E o que que é isso aqui Sabrina Salsa Salsa E mostarda né Eu vou pôr todos Esse aqui não é mostarda Eu vou pôr um pouquinho dessa mostarda Bem pouquinho É coentro esse Ah coentro melhor ainda Não Não mas já tem salsinha É Já tem salsinha Olha vamos pôr orégano por cima depois Ai eu vou pôr orégano Pode ir tirando pôr do vidrinho Pode ir tirando filha Ó o orégano Orégano Coloral pra dar corzinha Isso vai me ajudando Sabrina Que você sabe mais do que eu Salsinha A salsinha já tem ali né O cheiro verde tá Sabrina esse aqui tá duro não sai não Eita saiu Faltou chume chume E eu vou pôr pimenta do reino Que tá na outra latinha lá Porque não veio aqui nesses aqui Porque eu gosto muito frango com pimenta do reino É saboroso É como a minha mãe fazia Ela só Alho, cebola e pimenta do reino Tava pronto o frango Ficava uma delícia Gente agora Aqui eu pus pra cozinhar o frango né Com caldo quinó E três folhinhas de louro E sal Aí depois de cozida Que a gente vai fazer o purê Da batata Que vai cozinhar só com sal Agora ó Fiquei o alho ó Até quase queimou Porque o fogo é muito rápido Vou pincar ó Agora eu vou jogar o arroz Pra fritar Gente eu não fico medindo meu Se é a base certa que eu quero Eu já sou assim Eu sou da rosa birutinha mesmo ó Aí eu mexo Ó Bem mexidinho o creme Depois da minha água Aqui ó Hummm Delícia Aí mexo aqui ó Aí vai cozinhar o arroz Pra gente comer Agora vou derreter um pouquinho da margarina Vou pôr a cebola Pra fritar junto Com a margarina Agora vou esperar dourar a cebola Pra depois pôr o alho E o de sal Pra ajudar a dourar a cebola Viu? Ó Fica gostoso Ó A batatinha Tá quase no ponto ó Quase cozinha Deixa fremer mais um pouquinho Ó Ó Ó Ó Ó Ó Pra ficar douradinha Pra pôr o alho Pra fritar o alho também Pra ficar bom Tudo e bom Ó Deixa dourar mais um pouquinho Agora gente É três colherzinhas dessas ó De colorar ó Uma Ó Ó Duas e Ó Três Pra ficar bem vermelhinho Gostoso e bonito Agora mexe Ó Ó que panela bonita Ó Ficou linda Vou pôr um pouquinho de água Pra derreter direito o colorado ó A cebola ó Ó Ó Fritou hein Fritou né Sabrina Olha que bonita Olha que bonita Ó Que bonita Que delícia Gostoso que é o principal Né O povo disse que gostoso é melhor que bonito É mesmo Agora o frango Eu fiquei com preguiça de descer a bater tudo no liquidificador Olha que delícia gente Se você não sabia disso Pode bater que fica melhor ainda ó Tá vendo Pra fazer coxinha Tudo que vocês fizer de frango desfiado pode bater no liquidificador que dá certo Viu Receita de Maria Barreto Frango no liquidificador Frango no liquidificador É isso aí viu Quando nós fazemos uma festa aqui lembra quando nós sofriamos Ficou um pouco ainda Ficou um pouco ainda Você lembra quando nós sofriamos pra desfriar os frango Nos garfinho né vó É agora é tudo rápido Tem liquidificador pra bater ó Olha que lindo olha Tá vendo Pra ficar é bom Mexe bem pra misturar Bem misturado Um pouquinho de tempero baiano Isso aqui não pode pôr muito não Porque ele é muito forte viu Só pra dar um gostinho ó Pronto Agora Orégano Que dá um gostinho muito bom também ó Não precisa tanto também Se não fica muito forte Se não vira vatapá Eu fui comer um vatapá na Bahia e perdi o dinheiro Comi o primeiro bocado que eu comi mais por causa da pimenta Quem falou quer quente ou quer frio ó Quero quente Quero quente Como comida fria Quente era pimenta É eu não gosto de pimenta né Aí eu não sabia o que é Porque eu nunca tinha comido né Menina Quando eu fui na boca eu perdi o dinheiro Ora lá vai o pimentão e a cebolinha Pra enterar na comidinha Pra ficar bem gostosinha Irmô Deixa esse prato aqui pra ele não quebrar Olha Que mistura boa Se quiser colocar milho também pode pôr gente Coloca Mas eu esqueci de comprar o milho Vai sem milho mesmo Pode pôr até ervilha se quiser Se quiser pôr aqui dentro Fica bom Tinha que ter um azeitoninho também se tivesse Agora aqui é molho de tomate por pedaço Eu vou pôr só a metade tá Senão vai ficar muito forte Ó Olha Espeja assim ó Deixa eu ver se já tá na metade Já né Binho olha Já Segura aqui a igreja Minha ajudante Elas são ajudantes Uma pra filmar e outra pra me dar as coisas E aí fica mais fácil né mãe É Ai ai Olha E graças a Deus Não de Jesus Mas vai me ajudar a comer Amém Vou adiantar um cheiro Glória Tá e gostoso Cris Cheiroso e gostoso Eu já provei Aqui já tá no ponto gostoso O sal Tá todo o temperinho certo Vou pôr um pouquinho de água Pra poder o tempero pegar bem Ficar bem gostosinho Olha Mexer e deixar frever um pouquinho Olha que bom Olha que pratinho gostoso É só tampar deixar cozinhar 5 minutinhos Tá pronto A batata já cozinhou né Já Vou escorrer Já tá cozida Sabina Agora eu vou escorrer e amassar Deixar amassadinha Fazer o puro aí Se fosse frio Eu ia bater no edificador Pra não ter trabalho de amassar Caraca essa época Tá Eu acho que eu vou bater no edificador gente Olha adivinha Como é boa coisa de gente Porque gosto de fazer as coisas fácil Mas não é preguiça não tá amigas É pra sair mais rápido Senão essa janta não sai hoje Mas eu acho que vai ficar muito mole Será? Fica vó Vai ficar muito mole Vai ficar igual quando faz caldo verde Ah então eu vou deixar Não tem que ser purê mesmo Meia durinha Agora é só despejar a batata Já escorridinha Pra amassar gente Eu sou parte do Pokémon Tá caral da bora Pela 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 Agora, gente, já tá no ponto aqui, cozidinho. Agora eu vou jogar a salsinha, ó. Que delícia. Segura aqui, Cresa, por favor. Ó. Tá vendo? Olha. Fica bonito, né? Além de bom, bonito. Ó, mamãe. Viu? Tá bom, tá soltando até do fundo da panela. Dá pra fazer, ó. Coxa. Ó, já sobrou do fundo da panela, igual espécie de amendoim. Gente, agora vou montar escondidinho, viu? É. Eu vou pôr uma camada de batata, de purê de batata. Assim, ó. Não posso pôr mais de pouquinho, senão fica no fundo. Ó, deixa assim, ó. Pra ficar bom. Igual. Ó, pôr mais um pouquinho. Agora, eu vou pôr o recheio. Bem recheiado mesmo, porque é só duas camadas. Pode pôr bastante, gente. Pra ficar delicioso. Olha. Vou até mais aqui, ó. Aí eu mexo aqui. Gente, ó, caprichado. Sobrou, graças a Deus, ó. Fartura. Amanhã dá pra fazer uma torta da hora pra tomar o chá da tarde. Você vem amanhã, viu, Bina? Agora, eu vou pôr, cobrir com o resto da maionese. Maionese. Ô, ai meu Deus. Mas pode dizer que é, Bina. Faz de conta que é maionese, porque maionese não é assim. Terminei de cobrir, ó. Ficou bonitinho, lisinho. Agora, eu vou cobrir com o queijo. Olha. Ponho aqui. 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 Pera aí. Aqui, assim. Aqui. Ai, que delícia. Olha, isso aqui. Esse aqui, que é pra ficar bem cobertinho, pra ficar bem gostoso e caprichado. A chuvinha de orégano. Chuvinha de orégano. Hum, agora ficou bom mesmo. Tá bem caprichado no recheio. Tá bem caprichado. Ô, Bina, se puder uma flor de tomate aqui, fica bonito. Ficou um escondidinho no capricho. Então, a receita de hoje é escondidinho no capricho. Porque a avó caprichou no purê, no recheio, gente. Olha só a camada de recheio e na mussarela também. Tem muita mussarela aqui. Vai ficar uma delícia. Agora, a gente vai levar pra gratinar no micro-ondas. Mas, se você quiser, pode levar pra gratinar no forno também, tá bom? Quantos minutos? Quantos minutos? 20 minutos? É porque o negócio de minuto, eu não sei. Eu deixo quando eu vejo que tá bom. Eu ia colocar... É, eu coloquei 10, mas eu não vejo, né? Se não der certo, faz de novo. É assim que eu faço. É, eu coloquei 10, mas aí vai ficando de jeito. É, eu ia ser um pudim, eu tive que ligar 3 vezes. Porque eu não aprendi. Ela falou assim, Bina, eu ia ser um pão. E o pão virou torrada. Foi? Eu coloquei um múltiplo, porque micro-ondas não faz torrada. A torrada na infância é nessa, é nessa. Mas agora eu já sei. Cada hora que eu colocava o pão, ficava mais murcho, mais mole. Ai, que coisa linda da boca. Vamos fazer o suco. Ai, é, bate no liquidificador, que é rápido. Tudo no liquidificador. Deixa eu lavar o... Deixa eu lavar o... O liquidificador, que aqui é tudo no liquidificador, rápido. Eu passo vitamina pra mim quando eu vou dormir de granola com fruta. Tudo bate no liquidificador, rápido. Ai, amigas. Agora já está pronta a janta. Graças a Deus. Montei a mesa pra gente. Gente, olha como o arroz ficou soltinho, ó. Tá vendo? Ó. Todo soltinho por igual. Agora aqui tem uma saladinha de tomate caprichada com alface e cheiro verde. Vou pôr azeite e temperinha por último. Delícia. Suco de maracujá pra acompanhar. Tá? E... Esse prato delicioso que eu fiz aqui, ó. Tá assim, mas com muito amor e carinho. E o meu escondidinho de frango, tá da hora, hein? Gostaria que tivesse todas aqui pra provar. Mas como não pode fazer o quê, né? Gostaria que tivesse todas aqui. 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 Gostaria que tivesse todas aqui.